Skyloaf tem uma pergunta bem interessante, doutora Nieto doutora, como a imigração descobre que se trabalhou sem autorização se não é declarado taxa, é verdade que se você sair dos Estados Unidos, os seus records, inclusive os de trabalho, são apagados? Então, como a imigração vai saber, a gente não tem certeza em relação não é que eles vão saber de tudo se você declarar imposto, certamente eles vão ficar sabendo que você trabalhou sem autorização mas também você tem que lembrar, por exemplo, o aplicativo ele reporta, mesmo que você não declare, se você tirou um social vamos dizer que você teve algum dia se você fez um OPT, você tem um social por alguma razão e você trabalhou em cima desse social pra uma empresa, a empresa vai reportar que você trabalhou olha, eu paguei, né todo mundo que é dona de empresa sabe disso, a gente reporta, que pagou tanto, tanto tanto pras pessoas que trabalharam pra gente né, que a gente deduz do imposto de renda e a expectativa é que essas pessoas declarem, então também essa é a outra forma que a imigração pode ficar sabendo a questão dos records sendo apagados, não acontece gente, não acontece e as pessoas sempre acham que apagam os records né, quando sai, muita gente fala isso ah, mas depois que você sai dos Estados Unidos, tudo se apaga começa do zero não esse é um boato que ficou tão forte né, e realmente é verdade é mito, gente, isso é mito mesmo o do o Tchau, tchau.